E aí, isso é Delícia Beleza com vocês, galera, que tá fazendo mais um vídeo de galera, estamos aqui no vídeozinho top zero dessa vez de Realme Royal no canal E hoje, galera, estou aqui pra poder trazer uma nova montaria que lançou ontem na loja e eu vou tá trazendo aqui pra vocês, beleza? De qualquer forma, já vamos aqui na loja, já comprei umas coroas ali que doeu o coração, confesso Falei quase 40 conto nas coroas, mano E essa montaria aqui, galera, que é a montaria Blarp É uma montaria que, mano, eu achei extremamente bizarra, tá ligado? Porque basicamente você fica dentro de uma geleca, tá ligado? Basicamente você fica dentro de uma geleia E é muito parecido, inclusive, com os Simpsons lá e tal, quando o Homer vira aquela geleia gigante Enfim, de qualquer forma, essa montaria aqui que eu vou tá trazendo a gameplay hoje pra vocês, beleza? Já vou comprar aqui 1.800 coroas, achei bem caro Porque basicamente se você não tiver nenhuma coroa, você vai ter que pagar 38 reais igual eu Tipo que eu tinha... Eu tinha 500 e poucas coroas, mas eu tive que pagar um valor extremo, tá ligado? Mas enfim, de qualquer forma, já comprei aqui, já vou equipar aqui no armeiro Cadê? Deixa eu ver, ela montaria Já vou equipar ela aqui no armeiro, o nome dela é Blarp E de qualquer forma, eu vou procurar uma partida aqui, beleza? Então assim que eu achar uma partida, eu já volto Demorou então? Vambora, galera! E pra essa gameplay ficar mais especial, obviamente, vamos jogar aqui de cabeção Naquele pique, embrasando biscoito Só que no caso, mano, eu tenho que arrumar meus controles, velho, meus atalhos no caso, né? Deixa eu tentar arrumar aqui, mano, rapidão, galera Ó, poção, poção, habilidade de movimento, show Engatinhar Converter E menu de itens, show É isso, né? Beleza, agora... Mano, acho que eu vou cair um pouquinho mais safe, hein, galera? Cai aqui em picos, mano E pra quem não viu, pessoal, ontem eu postei um vídeo... Nossa, vai vir gente pra caramba pra cá Ontem eu postei um vídeo justamente falando sobre esse novo evento, né? Caso você não entendeu o que que é e tal Dá uma olhadinha aí no canal, no vídeo mais recente que tem Que aí você vai poder tá... É... Vendo direitinho o que que é, né? Nossa, mas que cabeção gigante, velho Meu amigo Peraí que eu acho que o jogo tá um pouquinho alto demais aqui Tá, beleza Só preciso encontrar uma arma boa agora, né, moleque? Mas de qualquer forma, vambora Tá, dá pra... É, eu vou trocar isso daqui, vai Mano, já vamos usar aqui a montaria, velho Sem maldade, peraí Só pegar esse barulado Mas já tô vendo tudo, velho Que parada bizarra, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Credo! Eca! Ele meio que empurra de costas o bagulho Tem emote essa bosta aqui? É, tipo, ele tentando sair Que parada nojenta, velho Olha Parece aquele... Aquele... Aquele monstro do Monstros S.A., velho Corra! Quando você sai, pior ainda Aquele monstro do Monstros S.A., tá ligado? Que fica limpando o chão Mas só que ele limpa uma parte e já suja Credo, que bizarro, mano Mas até que achei da hora, velho Até que eu curti ela, tipo É tão bizarramente estranha Que sei lá, velho Acaba ficando legal Ó, já tem alguém de chinelinha aqui perto, hein, moleque Vou achar o biscoito dessa galera aí Nossa, mano É muito estranho quando você vai pegar ela, velho Meio que cai uma gosma em você, mano Mano, de verdade, velho É capaz de eu ficar brisando só nisso daqui, mano Até que curti, mano Só o que eu não curti realmente foi o preço, velho Porque, mano Mil e oitocentas coroas, velho É muita coisa, mano Muita coisa mesmo Tipo, se fosse mil trezentas e pouca Beleza Pelo menos no meu caso Já ia ajudar Porque eu tava com mais de quinhentas coroas Então, só ia precisar comprar mil Mas nesse caso aqui, não Precisei comprar duas mil e duzentas coroas, velho Por trinta e oito reais Então, eu achei o valor um pouco excessivo, tá ligado? Um pouco exagerado Opa, tem alguém aqui Oxi Que? Beleza Ô, demônio Ô, caraca, aí ferrou Beleza Eu vou passar minha gosma em cima de você Ia ser da hora, né, velho Se desse pra grudar a gosma nele Ia ser muito brisa Mas, enfim Safe daqui a pouco já vai começar a fechar Então, por isso Eu já vou embrasar o biscoito aqui Pegar essas coisas Pra poder Já partir pra próxima cidade, né, mano? Porque eu também não quero ficar moscando aqui Que nem trouxa Mais uma vítima aqui Caraca, o swap tá muito rápido, velho Será que eles Modificaram alguma coisa? Nossa, que saudade Que eu tava jogando sniper Velho do céu, mano Vocês não tem noção, galera Beleza Eu acho que eu vou pegar esse daqui Jopero que vai pegar Ah, era pra ter pegado aquele ali também Mas de boa Beleza Caraca, eu acho que eles trocaram o swap, galera Eles, tipo, aumentaram a velocidade de novo Porque, tipo Eu não tô com nenhuma runa Que aumenta a minha velocidade E se eu não me engano Não tem maestria que faz isso, né Pelo menos pelo que eu me lembro Mas, de qualquer forma Eu notei que o swap tá um pouquinho mais rápido, viu? Mano, mas essa parada é estrela Olha isso, velho Olha a movimentação, mano É extremamente bizarro E o emote é mais bizarro ainda, velho Ele com esse cabeção tentando fugir Mano, olha quando pula, ó Oh Um barulhão de geleca, velho E o ruim dela também Que pelo menos A impressão que dá É que ela obstrui um pouco a visão, tá ligado? Tipo Sei lá, mano Eu não sei se eu usaria ela sempre, não Mas, de qualquer forma É uma skin legal Não vou falar que é uma skin zoada Mas Ah, pessoal Uma coisa também que eu lembrei É que hoje os servidores vão ficar offline, beleza? Se eu não me engano Às meio dia, eu acho Por aí Acho que na hora que eu estiver postando esse vídeo Os servidores já vão estar offline Porque Eles vão fazer algumas mudanças no jogo, né? Então, se caso você não estiver conseguindo jogar E tal, durante o dia Muito provavelmente é por conta disso, tá? Pelo que eu vi Eles vão mexer na espada Vão mexer no No machado e tal Acho que são mais Mudanças para eles poderem fazer nas armas, sabe? Então, por conta disso Não se desesperem Isso A vida não acabou É que eles realmente vão fazer algumas mudanças E por isso eu recomendo que vocês sigam eles no Twitter De verdade Tipo assim Não é eu fazendo propaganda para eles Mas é porque no Twitter Eles sempre postam esse tipo de coisa Então Para eu, pelo menos, ficar por dentro de tudo O que eu faço? Eu pego Baixo o Twitter no meu celular E aí E aí eu deixo as notificações habilitadas Sabe? As notificações do Twitch Habilitadas E aí toda vez Nossa senhora Que bugado Toda vez que eles postam alguma coisa Eu recebo uma notificação no meu celular Aí é só Dá uma olhadinha lá e fala Putz, beleza Agora não vai dar para jogar Putz Aconteceu isso, sabe? Então Dá para a gente ter esse equilíbrio assim E acabar sabendo das coisas Sem ter que entrar no jogo E ficar desesperado, né? Mas de qualquer forma Beleza Tem 16 pessoas vivas Vamos tentar embrasar o biscoito aqui Faz um tempinho já Que eu não encontro ninguém, mano Nossa, mas me dá muita agonia Andar com essa montaria, velho De verdade Ela Ela é real, mano Obstrui muito a visão Tipo assim, ó Eu quero olhar para lá Para cima, assim, ó Ficar muito mais tampado, tá ligado? Tá, show Deixa eu dar uma ida ali nessa forja Que pelo menos poção de armadura eu faço Droga Eu odeio, galera Eu estou com essa habilidade aqui escondido Mas eu realmente não curto ela Quem me acompanha sabe, né? No caso Mas que a forma é uma habilidade Que eu não curto tanto Só estou usando aqui pelo ruê mesmo Só para zoar Beleza Vamos fazer poção aqui de armadura Para poder desenrolar o biscoito Mas, velho De verdade, mano É uma montaria que eu achei legalzinha Sabe? Mas eu acho que ela não vale o preço dela Acho que é muito caro mesmo Tipo, é um bagulho totalmente diferente De tudo que a gente já encontrou no jogo, né? Aí vai de você O que você acha, né? Com relação ao seu dinheiro e tal Se você tiver coroa sobrando Beleza Mas Se caso não Não sei se é algo que vale tanto a pena Isso daí depende de cada um No meu caso aqui Eu comprei mais para poder fazer a gameplay Para vocês mesmo Sendo bem sincero Porque eu acho que se não fosse para fazer a gameplay Muito provavelmente eu não compraria Tipo, meu Deus do céu Que bagulho top Vou comprar Acho que não E também porque eu fiquei curioso, né? Por conta de ser uma parada diferente Mas, de qualquer forma, né? Como eu disse Vai de cada um Decidir o que faz com o próprio dinheiro Tá A paradinha fechou ali Em Porto do Norte Beleza Tentar embrasar o biscoito para lá O pior é que eu não achei Nenhum voo comum, tá ligado? Esse que Que é o pior Esse Y-Vinny Tá matando pra caramba, hein, mano O maluco Tá insano em gameplays, velho Tem que tomar cuidado com ele Hum, beleza Velho Acho que eu vou trocar, hein, mano Geralmente eu não faria isso Mas sei lá, mano Tô com vontade de jogar com essa arma hoje Mas, de qualquer forma, beleza E o complicado é que você tem que Meio que ficar olhando Tipo, por cima Sabe, assim Do bagulho Porque como tampa a sua visão Você não consegue ter muitos lugares Pra poder ver, sabe Tipo, você não tem um Um bagulho muito grande Um Um campo de visão muito grande Ela obstrui muito Hum A Reloading tá rápido Mas é por causa da minha runa, né Que eu Que eu acabei tendo a felicidade de pegar Mas beleza Eu não sei se tem alguém aqui Nessa cidade Eu não sei se não tem Eu sei que a gente tá full de poção Full de runas também, inclusive A arma já tá show Só o que eu precisava mesmo É uma habilidade de movimento Um pouquinho melhor De qualquer forma Acho que eu não vou encontrar Nessa altura do jogo, né, velho Vai ser muito difícil Só se eu matar alguém E aí essa pessoa tiver Uma habilidade de movimento Show Mas, caso contrário Botizão full Moscandaço Show O Iron Bot era um cara Que tava muito na Disney, velho Mas eu acho que eu vou pegar A habilidade de movimento dele Ali, galera Se ele tiver Vão torcer pra ele tá com Com salto heróico De verdade Aí, tá Tá com salto heróico Show E a arma Nossa Essa arma aqui Meu amigo Me desculpe Mas Eu sou suspeito em dizer Eu amo essa arma De verdade Ainda mais no Coisa Lendário É, tinha um cara ali Vou ficar esperto Aí, ó Tem um cara na forja Tem que ficar esperto, velho Que essa daqui eu não quero perder Mano, de verdade Eu realmente É, tá meio difícil Eu não vou ficar aqui, galera Eu tô muito exposto, mano De verdade Eu tô muito no meio de tudo Sabe, então Quem vem de cima Consegue me ferrar Quem vem de baixo Consegue me ferrar do mesmo jeito Então eu vou ficar mais aqui Assim, sabe Tipo, mais aqui Nesses highgrounds Pra poder ver No que que dá, né, mano Porque eu realmente Não tô Afim de perder essa partida Ainda mais de forma idiota Sabe, tipo Se chegar um cara E me solar Beleza, mano Faz parte Eu não tô nem jogando Esse jogo direito Sendo bem sincero com vocês Mas Mas caso contrário, né Eu quero desenrolar o biscoito Mas será que dá pra subir aqui, velho Eu não sei se essa montaria Tem alguma diferença Em questão de subir nos lugares E tal Com relação às outras Mas eu sei que eu vou mandar O sniper de elite aqui, moleque Ó, eu vi um que tava aqui Ali, ó Opa, cadê tu, Moisés? Eu juro que eu vi um cara Passando ali, velho Só se ele me viu Já foi se esconder no bagulho Aí, eu vi E me matou Nossa, cara Tá com refredado congelante, velho Essa parada é muito apelona, mano Com esse bagulho E dependendo da maestria que você tiver Mano, o cara fica paradíssimo no chão Tá ligado? Tipo Parece que você não faz nada Tá ligado? Tipo, você não pode fazer nada E é Eu acho que é ele que tá no porto do norte Mas beleza Vou manter aqui o high ground Foda levar um headshot Com essa cabeça desse tamanho Ai, velho Eu não sei se aumenta o O coisa, tá ligado? A probabilidade Opa De você levar um headshot Ah, ele ali, ó Ele ali que é o Vini Mas beleza Tá olhando lá pra baixo Ali, ó Puta vida Me ouviu, será? 1.150 É, eu acho que ele tá de sniper também, galera E o foda é que eu tô bem mais exposto que ele Sabe? Fora que ele também tem a vantagem do high ground Oh, meu Deus do céu Vem cá, vem cá, então, Vini Uh, droga Se eu mirasse certinho nele, ele pegava, velho É óbvio isso, né, mas Oh, droga Mas acho que vocês entenderam também o que eu quis dizer, né Tá os dois de sniper, mano Vai ser um baita de um x1, diga-se de passagem Puts, o foda é que É, tive que descer Minha preocupação também é o outro, né Porque eu não faço ideia de onde está Ah, beleza E eu tenho quase certeza que o outro não é bote, galera Ali, achei Oh, filha da mãe Pra mim ele tava olhando pra baixo, velho Por isso que eu fui com tanta confiança 1.150, show Nossa, papai Agora eu joguei o fino, hein, moleque Nossa, velho Joguei o fino do fino Muita calma Prestar atenção no próximo Caraca, mano Nossa, velho Nem eu De verdade, galera Sendo bem sincero Nem eu esperava ter feito isso, mano Agora só falta um, né Eu não sei se é aquele lá que eu tinha visto Aqui em solar antigo Puts, o foda é que eu vou ter que vir Pra cá, né Também Não sei se ele já tá aqui dentro Se escondendo ou algo do tipo Mas de qualquer forma, beleza Vambora Ou se também é um bote Que tá paradíssimo na esquina, né Que pode sair do nada Pá Frangou Morreu Já era Também tem essa, né Nossa, credo, velho Tinha até esquecido desse nojo Ah, aí, ó Falei o quê? Morreu pra safe Afinal, foi eu e o cara mesmo Mas enfim, rapaziada Foi isso Queria estar mostrando pra vocês aqui Aquela skin extremamente bizarra Que acabou de lançar na loja E é isso Achei bacana Mas eu acho que o preço dela Ficou muito alto, beleza Mas vai de cada um Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro E é isso aí, beleza De qualquer forma, tamo junto, galera Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui E é nóis Abraço a todos Valeu Falou E fui